O Ó, cê viu? Aí vai Lu! Foi muita força, quebra a boca! Aí, viu? Aqui eu acho que não vai. Dá partida aí Lu! No pé da pista! Vai no pedal! Vai, que é uma machuca! Vem daqui! Leve! Deve ter compartido elétrico! Meu Deus do céu! Vão ver, mas não achou! Olha, olha! Mas ela aguenta aqui! Caiu! Viu, meu Marcos? Tá filmando? Viu, meu Marcos! Viu! 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 Vai dar um coelho! Vai dar um coelho! Vai dar um coelho! Vai dar um coelho! Quem tá lá, que a pichinha não tem essa? Ooooooo! Eeeeeeeeeeeeeee! Quem falou que não curte? Ooooooo!